Oiê! Gente, tô indo no mercado pra comprar os ingredientes pra gente fazer a nossa receita irlandesa chiquérrima e eu tenho uma curiosidade pra falar pra vocês aqui na Irlanda, tá vendo essa sacola aqui ó é sacola de mercado essa que eu comprei foi mercado Lidl e você compra essas sacolas, essa daqui foi 80 centavos de euros pra poder diminuir a quantidade de sacola projeto de meio ambiente essas coisas, então eles não dão sacola aqui, são todas compradas por isso prepare suas sacolas quando vier pra cá tá cheio são esses aqui ó gente cadê o preço? R$1,69 patata frita R$0,69 R$1,69 quinnis R$2,00 R$500,00 vou comprar duas tô muito Irish hoje pra fazer esse super prato tradicional irlandês você vai precisar de peixe congelado na verdade não precisa ser congelado mas é porque eu quero que a receita seja simples fácil e barata então vamos lá você vai olhar você vai olhar aqui na caixinha e ele fala que tem que ser 200 graus celsius de 25 a 30 minutos ó, batatinha frita com o peixinho esse peixe aqui como eu mostrei pra vocês é o cod que é o bacalhau né nossa aí no Brasil e eu tô destruindo ele não sei porque eu quero mostrar por dentro olha, nossa que coisa mais linda ó, delícia viu? eu recomendo um típico prato irlandês chamado fish and chips ii ii não consegue, ela vai dar né não consegue né, mas a bala não dá fish and chips hoje a gente vai aprender a fazer um prato típico o que que você tá dizendo? a gente vai aprender a fazer um prato típico irlandês chamado fish and chips peixe xixi não é peixe xixi não que é batata frita com peixe frito só que o segredo é que a gente vai gastar o que que você tá indo desse jeito? não sei não sei não, parei